Olá galera da página, Edbrau e Júnior com você. Estou aqui no calçadão de Viçosa, em frente à câmera municipal. Estou mostrando aqui como a nossa cidade está totalmente enfeitada. Vou rodar todo o calçadão aqui e vou mostrar para vocês como está linda a nossa cidade. Estou em frente a uma árvore de Natal, onde tem várias cartinhas pedindo aí brinquedos, desejos para o Papai Noel. Várias pessoas estão aqui, lendo as cartinhas, olhando o que as crianças estão desejando, pedindo. E eu vou dar mais um passeio aqui no calçadão para mostrar como está enfeitada aqui a rua do calçadão. O interessante desses enfeites aqui do calçadão é que foi tudo enfeitado com produtos recicláveis, tudo com material reciclável. O pessoal está tirando foto, é isso aí, está todo mundo amando aqui a iluminação de Natal do calçadão. É isso aí pessoal, estamos no calçadão Viçosa. Olha que lugar maravilhoso, bem enfeitado. O pessoal está nosvorecendo. O sistema está funcionando. O oscurable está funcionando. É isso aí pessoal, isso aqui está funcionando. Lembrando que o calçadão todinho está todo enfeitado. Todo mundo, o clima de Natal. Olha que legal! Esse é o calçadão. Calçadão bem enfeitado. Tudo muito lindo. Sara, tchau! Tchau, Sara! Até as lojas já entraram no clima de Natal. É isso aí, pessoal. Tô chegando aqui no finalzinho aqui da rua do calçadão. Espero que vocês tenham gostado. E esse é o nosso calçadão de Sosa. Lembrando que o prédio também está muito bem enfeitado. Tudo aqui em clima de Natal. Então é isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Tchau! 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 Tchau!